Olá! Bom, se você caiu aqui nesse vídeo, você tá com um problema aqui parecido com o meu, né? Acabei de criar um e-mail aqui e, olha só, ele tá todo em inglês, né? Então, vou mostrar aqui que é fácil e rápido você trocar. Você vai clicar aqui na engrenagenzinha, aí você vem na opção See All Settings, aí aqui tá em inglês, ó, você vai clicar e vai procurar aqui o português. Aqui. Marquei português, desço a barrinha lá embaixo, ó. Desculpe os professores de português, né? Pelo desço lá embaixo. Clica aqui no Save, ele vai atualizar a página e, prontinho, ó, já tá aí em português. Se você gostou aí, dá like no vídeo, se inscreve no canal e, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Valeu!